Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Sítio Bem Viver, Canil de Moura Hotz Continuando a nossa série sobre doença do cão, nós estamos com três vídeos falando sobre tipos de sarna Onde nós temos três espécies de sarnas que podem acometer ao nosso cão Sendo ela uma sarna que ela é originada no ouvido do nosso pet Uma sarna genética que não tem coceira e o seu cão só vai apresentar quando ele tiver uma imunidade baixa E uma sarna bem mais agressiva, onde nós vamos estar vendo passo a passo de cada uma delas Desde já eu peço que você se inscreva, que você dê seu like, que você compartilhe para seus amigos que tem dúvidas Sabemos que 99% dos nossos cães tem sarna ou vão ter sarna um dia Sarna essa é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento prolongado por toda a vida do animal Fazendo com que esse tratamento ele possa ter uma melhor condição de vida Hoje nós vamos estar falando sobre a sarna demodésica, que é a sarna demotex canis Se você quiser, clique aí, dê seu like e participe Essa é uma demodicose, que é uma doença causada na pele do cão Onde ela é de profunda cavidade da pele E ali ela fica escondida e nós iremos somente aparecer, só iremos perceber o surgimento dela Através de uma espeladura que possa ter uma alopécia, uma ausência de pelo na pele do seu cão Aquelas manchas brancas bem circulares, bem características desse tipo de sarna E o seu cão em algum momento da sua vida, quando ele tiver algum nível de imunidade reduzida Ele pode estar em um nível de estresse, ele pode estar em confinamento, ele pode estar com frio Ele pode ter uma má alimentação Outras patologias que podem desencadear ao surgimento dessa sarna E outras patologias como uma insuficiência renal Ou a falta de suprimentos de vitaminas Tudo isso pode estar causando no seu cão uma baixa imunidade Fazendo com que a sarna demotex possa surgir nesse período Muito antes e depois do cio, também acontecem muitos casos E após a cachorra parir, onde ela vai entrar em uma depressão pós-parte A imunidade dela também pode cair muito Então essa sarna pode ser bem acometida antes do cio, depois do cio Antes da cadela parir ou logo após dela parir Ou seja, em qualquer momento da vida que o seu cão tem um nível de estresse muito alto Aí ele vai suprir a sua imunidade e esse cão sim pode ter um aumento severo dessa sarna Já que ela não tem cura e ela pode passar o resto da vida do seu cão sendo controlado Como ela é uma doença genética, ela tem um defeito nesse gênio Nós indicamos sempre que essa cachorra, esse cachorro, esse cão Ele seja castrado, evitando que ele venha passar esse gênio, essa doença A outros cães em outra geração Então indicamos sempre que a castração como uma forma de eliminar Essa geração desses cães com essa doença genética Sintomas, sintomas esses que vão aparecer como coceira Somente na época que esse cão estiver afetado Aonde ele vai ser acometido por uma bactéria Onde essa bactéria vai causar um exudativo na pele, um pus, uma secreção Alguma coisa que possa fazer com que esse cão tenha coceira Já que essa forma da doença, ela não tem coceira Mas no momento que ela estiver agravada, estiver ferida Ele vai se cansar, começar a se coçar, se mutilando Aí sim, vai aparecer no seu cão uns abrazamentos, uns ferimentos Bem escuros, onde essa sarna, ela é conhecida como sarna negra Onde essas manchas escuras na pele do seu cão, com mau cheiro Com algumas secreções exudativas Ela vai estar acontecendo por aumento de bactérias de ferimento da pele Não pela própria sarna em si Já que esse agente biológico não causa coceira Ok até aí? Então, esse cão, ele deve ser acompanhado pelo médico veterinário Por um longo tempo Usando todos aqueles tipos de avermectina Onde esse controle de avermectina deve ser prescrito pelo seu médico Já sabendo que esse medicamento Ele é um neurotransmitível Assim que você toma Assim que esse cão toma esse medicamento Ele age diretamente no cérebro do cão Causando sim uma convulsão, uma parada cardiorrespiratória Uma parada, outro tipo de convulsão no cão Onde ele pode parar Então, todo e qualquer avermectina deve ter uma dose controlada pelo seu veterinário E assim, ele terá um controle por toda a vida dessa afirmidade Se você gostou, clica aí Acompanha, temos a outra etapa Da outro tipo de sarna E divulga, compartilha e não esqueça Canil de Mourahotes é o melhor da cidade Tchau